É um vento que passa e que leva Raio ao brilho de cor amarela Planta o pé no chão O amor tudo volta na terra Arco-íris de luz, aquarela Banda coração Vamos ver o pôr do sol Lhe dê a mão Uma estrela só não é constelação Sem destino vamos juntos Passear peito, nuvens no céu Derramar a tinta, colorir papel É um vento que passa e que leva Raio ao brilho de cor amarela Planta o pé no chão O amor tudo volta na terra Arco-íris de luz, aquarela Banda coração Vamos ver o pôr do sol Lhe dê a mão Uma estrela só não é constelação Sem destino vamos juntos Passear peito, nuvens no céu Derramar a tinta, colorir papel E amanhecer nós dois Perfume bem, me quer Tem biscoito, queijo, bolo, leite no café Vamos ver o pôr do sol Lhe dê a mão Uma estrela só não é constelação Sem destino vamos juntos Passear peito, nuvens no céu Derramar a tinta, colorir papel Arco-íris de luz, aquarela Vamos ver o pôr do sol Lhe dê a mão Uma estrela só não é constelação Sem destino vamos juntos Passear peito, nuvens no céu Derramar a tinta, colorir papel Uh, 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 uh Tchau, tchau